Música Profissionais da área da cultura foram homenageados em uma sessão solene na Alerje. A cerimônia aconteceu no auditório da Assembleia Legislativa. A iniciativa partiu do deputado Coronel Salema, que entregou diplomas a mais de 50 artistas ligados à dança. Este foi o terceiro evento realizado pelo parlamentar para homenagear pessoas que atuam no setor da cultura. Nós fizemos a primeira homenagem já no final do ano passado. Esse ano fizemos um evento no Clube Tijuca para 1.200 participantes e realmente parece ser um recomeço para essas pessoas. Então nós homenageamos semana passada também a dança inclusiva e agora estamos concluindo já com o pessoal também que é especialista e os instrutores incentivadores também da dança. Uma das homenageadas foi a dançarina e professora de dança Cristina Ramos. Profissional da dança de salão, Cristina tem 30 anos de carreira e se apresenta no Brasil e no exterior. Comecei bem cedo, eu comecei com 15 anos de idade na dança de salão, na verdade com a dança em geral, balé e jazz, desde os 3 anos de idade, mas aí com 15 eu me especializei em dança de salão e estou aí até hoje trabalhando, fazendo eventos, workshops, dando aula principalmente. Amo os meus alunos, amo trabalhar com a arte e esse ano eu completo 30 anos de profissão. Além de profissionais da dança, também foram homenageados incentivadores desta arte, como o DJ Maurição. Duas vezes por mês ele comanda a Swingueira Black no Parque Madureira, um grande baile para centenas de casais que se arriscam nos sambas e boleros. Estamos levando tranquilidade, alegria, mediante a situação que nós estamos passando hoje. Então isso, para mim, é muito importante saber que eu posso estar passando para várias pessoas uma tranquilidade, uma paz. Quem sabe até, tendo paz, a gente tenha um pouco de saúde, né? É importantíssimo. Legenda Adriana Zanotto